Olha o Rodimim, Lina, 101, um do Guênia, outro do Marinho, 11 quilômetros, é assim mesmo, os dois, o orelho pretinho, batendo para o 169, ali à direita, Edra e Erhu, também da Etiope, briga forte aí, não vai ter briga, o Rodimim se faz, ele vai dar, 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 Para fazer uma subida de brigadeiro, serve aí, exatamente, olha o Pacaemus é, venida ao Pacaemus, lá em cima, doutor Arnaldo, e aqui aquela descida do Pacaemus, onde a festa continua, se fosse no carnaval, eu diria que a festa não tem hora para acabar, mas como não é no Carnaval, ela vai até o fim da São Silvestre, São Silvestre da Globo, aqui é emoção. Corrida Internacional de São Silvestre.